Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas ofertas e promoções imperdíveis de cama, box, baú no site das americanas. Ok? Se você quiser conhecer os produtos, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links de referência de cada um para você. Eu espero que você goste do vídeo. Então vamos lá! Cama box com baú casal mais colchão de espuma D33 Ortobon de R$ 2.307,92 por R$ 1.961,73 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cama box casal baú colchão de espuma semi-ortopédico extra firme resistente cinza de R$ 1.057,65 por R$ 899,00 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cama box bi-partido baú com colchão super elástico de R$ 2.412,90 por R$ 2.171,61 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cama box baú colchão de détruzamento frтоite cinza de R$ 1.638,80 por R$ 5.074,92 por R$ 5.074,00 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cama Box Baú Cochão Queen Molas Ensacadas Macio Suede Beige de R$ 2.178,00 por R$ 1.960,20 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Casal Baú Cochão Molas Box Marrom de R$ 1.410,59 por R$ 1.199,00 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Baú Casal Cochão de Molas Uma Flex Marrom Branco Flor de R$ 1.998,83 por R$ 1.699,00 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Baú Casal Cochão Molas Flor Marrom Branco de R$ 1.203,62 por R$ 1.999 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Casal Baú Cochão Molas Ensacadas com Euro in New York Marrom Branco de R$ 1.685,85 por R$ 1.399,00 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Baú Casal Marrom Conjunto Cama Box com Baú Casal Marrom em R$ 1.685,00 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Baú Inteiriço Casal Gold Fechada em Madeira Corino Branco por R$ 899,99 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Casal com Baú mais Colchão Molas Bonel por R$ 1.159,99 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Solteiro Baú Colchão Molas Ensacadas com Euro in New York Marrom Branco de R$ 1.203,62 por R$ 999,00 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Baú Colchão Queen Molas Ensacadas Firme Suede Beige de R$ 2.468,00 por R$ 2.221,20 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Cama Box Baú Colchão Solteiro Molas Ensacadas Macio Suede Beige de R$ 1.178,00 por R$ 1.060,20 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Música 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 Música